Oi gente, tudo bem? Sou Giovanna Guido, nutricionista e hoje vamos falar de barriga. Coisas que você nunca deveria fazer caso você queira uma barriga mais chapada, sequinha, um tanquinho. São sete coisas, fica até o final e depois você me conta quais dessas coisas você ainda faz. Bora lá! A primeira coisa que você tem que parar de fazer, você nunca deveria fazer caso você queira perder barriga, é causar picos de insulina toda hora ao longo do seu dia. Insulina é um hormônio que a gente libera no sangue quando consumimos carboidratos ou comida em excesso ou temos hábitos ruins, como por exemplo, bebida alcoólica. Então, se você possui hábitos que liberam insulina toda hora no seu sangue, é um grande problema. Então, cuidado com carboidratos, principalmente os de digestão mais rápida, os refinados, os industrializados. Cuidado com os xaropes, tem que ler rótulo na hora de comprar produtos, eles causam uma tremenda explosão de insulina no corpo. Cuidado com bebida alcoólica, como eu falei, cuidado com excesso de comida, mesmo que seja bastante proteína, por exemplo, pode causar aumento na insulina. Quando você consegue manter a sua insulina mais baixa, mais controlada ao longo do dia, sua glicose automaticamente também, é mais fácil de você queimar mais gordura, desinchar e reduzir sua barriga. Número 2. Bebidas que você nunca deveria consumir caso você queira um abdômen sequinho, barriga sarada. Refrigerantes, pode ser o com açúcar ou sem açúcar, diet também, eles incham, intoxicam, são produtos péssimos, não agregam nada nutricionalmente. Suco de fruta em excesso, artificial, mas até mesmo natural. Na verdade, fruta em excesso nem deve ser consumida. Uma coisa é você consumir uma, duas frutas ali durante o seu dia, não tem problema algum. Outra coisa é consumir balde de salada de fruta, ou consumir 3, 4, 5 laranjas de uma vez só, 3, 4, 5 bananas durante o dia, ou suco de fruta, independente se é artificial ou natural. O natural vai ter nutrientes, vai, vai ter fibras, antioxidantes, mas é excesso de carboidrato, geralmente vai causar lá o pico de insulina que eu falei. Outra coisa, qualquer tipo de bebida muito calórica, que tenha muitas calorias, porque geralmente tem muito açúcar ou tem muita proteína. Tem gente que às vezes faz shake de proteína, ou que coloca 3 medidas de proteína, é uma explosão de insulina, porque é muita proteína de uma vez só no sangue. O ideal é você fracionar melhor, mas vale também para café com açúcar, cappuccino, qualquer tipo de vitamina, shake, que tiver muitas calorias. Quando a gente quer secar, tem que dar uma controlada nas calorias, então não pode consumir algo que vai explodir demais em calorias e carboidratos. Número 3, agora o oposto de consumir muitas bebidas com calorias, ficar sem tomar líquidos é algo que você nunca deveria fazer, caso você queira um tanquinho. Porém, qual que é o seu principal líquido? É esse aqui, né? Você já até sabe. E a minha fica sempre aqui comigo. Água é necessário para a vida, para a saúde, boa forma, reduz inchaço, reduz toxinas do corpo, melhora o funcionamento de rins, fígado, de todos os órgãos, melhora o seu intestino. Quando você não toma água, tudo piora. Você fica mais inchado, cheio de gases, cheio de toxinas. E aí, isso pode, geralmente, reflete na barriga. Então, tome mais água, fracionada ao longo do dia. Nada de tomar meio litro, um litro de água ali de uma vez só e ficar duas, três horas sem tomar água. Não. Carregue a sua garrafinha, ó. Estou com a minha garrafinha aqui. Se eu for lá para cima ou se eu for sair, eu já levo minha garrafa térmica ou um copo de água ali com você. Toda hora. Vai tomando de golinho, golinho, golinho. Cria o hábito. Coloca um aplicativo para te lembrar de tomar água. Outra coisa que você nunca deveria fazer caso você queira secar a barriga. Na verdade, esse item não é nem nunca, mas assim, não pode estar na sua rotina diária. Tudo bem de vez em quando. Na verdade, essa regra vale para todos os itens aqui, né? Não tem problema algum você consumir uma sobremesa, um doce de vez em quando. Ou você consumir bebidas bem calóricas de vez em quando. Não tem problema algum. Agora, o que não pode é fazer isso mais do que, por exemplo, uma, duas vezes por semana, digamos. Que é essa coisa de consumir leite, queijo, iogurte, coisas que venham do leite de vaca ou leite de outros animais. Eu falo isso há anos, já tenho vídeos bem específicos que você pode assistir, você pode ler os comentários. Tem gente que me critica, né? Não acredita. Ai, só vejo você de nutricionista falando de leite derivado. Bom, eu já vi milhões de nutricionistas e médicos ortomoleculares, mais naturalistas falando de leite derivado. Existem milhões já de comprovações por aí, de que não devemos consumir leite derivado de vaca ou outros animais na rotina diária, quase todo dia. Tudo bem consumir de vez em quando, como eu falei, mas se você quer mudar sua barriga, sua saúde também, seu intestino, sua saúde intestinal, não pode consumir nenhum tipo de leite derivado todo dia ou quase todo dia. E qualquer tipo, tá? Não é só o leite integral. Ah, mas o leite integral tem gordura, tem lactose. Não. Leite desnatado também, leite em pó, leite sem lactose também, porque na verdade não é que ele não tem lactose. Ele só tem a enzima lactase, ele continua tendo lactose, mas não é nem só a lactose que faz mal. Tem outras coisas no leite, frações proteicas no leite, inflamatórias, que você tem que evitar consumir todo dia. Tira e queda. Dá uma olhada nos meus vídeos sobre leite derivados, por que eu parei de consumir leite derivados. Dá uma olhada nos comentários. Se você não acredita em mim, não precisa acreditar. Vai lá ler o que o pessoal tem falado, o que aconteceu depois que eles tiraram o leite. Grande parte, né? Um ou outro, às vezes, não sente diferença. Grande parte das pessoas. Intestino melhorou, pele melhorou, humor melhorou, gases melhorou, sensação de leveza melhorou, barriga melhorou. Então, anota essa dica. Outra coisa, número 5, eu sei que é algo bem difícil, mas você nunca deveria fazer caso você queira secar sua barriga. É ficar irritado, ansioso, estressado, surtado por qualquer coisa. Eu sei, muitas vezes a gente tem que respirar fundo, né? Pra acalmar, pra não surtar, não dar uns gritos, não querer tacar alguma coisa na parede. Eu sei como é, principalmente quem tem uma rotina de trabalho, quem tem chefe, quem tem filhos, quem tem marido, esposa, que tá ali no estresse, que tá, às vezes, passando por um problema financeiro. Eu sei como é difícil, gente. Eu sei. Eu passo por muitas coisas. Já passei por muitas coisas. Mas se você fica irritado, estressado, ansioso, muito fácil por qualquer coisa, você estará com níveis de cortisol mais altos. Cortisol é um hormônio, assim como a insulina, que se você secreta toda hora, todo momento, como eu falei, né? Qualquer coisinha, você já se irrita e aí o seu cortisol aumenta, porque ele percebe que você tá num estado diferente, num estado de perigo. Você tem maiores chances de acumular gordura abdominal. Infelizmente, o cortisol tem esse malefício, digamos. O cortisol é necessário ao corpo. Sem cortisol, a gente não tem reação. Você não consegue correr, você não consegue se defender, você não consegue tomar uma atitude rápida. É o cortisol que te ajuda com isso. Então, a gente precisa de cortisol pra enfrentar as coisas do dia a dia, pra se defender e pra sermos seres, assim, mais racionais, mais tomadores de decisão. Só que o excesso de cortisol faz mal. Assim como tudo, a gente precisa de insulina também, mas o excesso faz mal. Mesma coisa com o cortisol. E o cortisol, o que ele pensa? Essa pessoa tá em perigo. Então, eu vou acionar o mecanismo de aumentar a cúmula de gordura. E onde ele acumula mais gordura, geralmente, né? Tem gente que acumula em outros lugares. Mas, geralmente, é aqui na região da barriga e das costas. Por quê? Por conta dos nossos órgãos. Cortisol é o hormônio da sobrevivência. Se você está em perigo, sob estresse... Ele não sabe se você caiu numa ilha deserta e está em perigo, ou se você só tá estressado porque alguma coisa não saiu do jeito que você queria. Mas ele aciona o mecanismo de acumular gordura pra proteger os órgãos. Porque os órgãos são vitais. Então, toma cuidado com isso. Faça oração, faça meditação. Faça controle dos seus sentimentos. Se você precisar fazer uma terapia, alguma coisa, tem que tomar cuidado. Porque cortisol alto vai aumentar a sua barriga. Número seis. Eu já falei de bebidas calóricas, mas eu quis deixar essa separada. Que são as bebidas alcoólicas. Nossa, mas por que eu nunca deveria tomar bebida alcoólica caso eu queira ter um tanquinho? Bom, como eu falei, né? De vez em quando é uma coisa. Agora, toda semana, até semana sim, semana não, dependendo da sua idade, da resposta do seu corpo, da sua evolução. Eu evitaria. Deixaria bebida só pra uma ocasião especial. Uma vez ao mês, a cada dois meses, né? Você não pode ficar ali esperando chegar ao final de semana ou todo feriado, né? O Brasil é cheio de feriado. Os Estados Unidos também tem bastante feriado. Todo feriado você vai lá e toma. Por quê? O seu corpo, ele entra em estado de pânico toda vez que você toma uma bebida alcoólica. Seu fígado surta. Seu estômago e seu intestino surtam. Seus rins surtam. Porque é muita toxina pra tomar conta, pra se livrar. E depois tem a recuperação. Não é só o momento de tomar o álcool e tirar aquele álcool do sangue, não. Depois vem a desidratação. Vêm altos níveis de inflamação. Vem a ressaca. Então, seu corpo demora dois, três dias pra se recuperar totalmente. Quanto mais velho você for, pior. Depois dos 40, 45, 50, vai ficando cada vez mais difícil. Uma coisa é você ter 20 anos, né? No dia seguinte, você geralmente já tá bom. Mas outra coisa é depois dos 40, 50. Então, se você toma todo final de semana, por exemplo, você acabou de se recuperar e logo você já toma de novo. Até mesmo uma semana sim, semana não. Você vai dar, tipo, uma semaninha de folga e já toma de novo. Então, você vai ficar mais inchado, mais desidratado, vai ficar mais intoxicado. Álcool tem calorias, então também já entra naquela parte de bebida com calorias. Então, álcool, gente, bem de vez em nunca, algo não agrega nada. Álcool só destrói vidas, destrói famílias. Então, furada. E número 7, comer até ficar estufado, independente do que você esteja comendo. Muita gente já sabe, né? Ah, isso aí eu já sei. Comer, né? Besteirada, ficar estufado. Mas se você come excesso de comida saudável, você também vai prejudicar a estética do seu abdômen. Então, por mais que você esteja comendo ali seu ovo com sua batata doce, estilo Graciane Barbosa, Juju Salimena, né? Que só carrega as marmitas com ovo e batata doce. Esteja você comendo uma receitinha fit, uma salada, um frango, uma omelete. Se você comeu demais e ficou estufado, se você faz isso sempre, você dilata o seu estômago. Então, não é nem o acúmulo de gordura, porque muitas vezes você está comendo ali comida saudável. Se bem que excesso de calorias de comida saudável também prejudica. Mas estufou o estômago, você já pode ficar com o estômago dilatado e não ter aquela estética que você gostaria. Então, o ideal é fracionar bem as suas refeições ao longo do dia, até mesmo refeições saudáveis. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Comente abaixo, barriga sarada. Quero todo mundo mudando hábitos aí, pouco a pouco. Ou muda tudo de uma vez, se você quiser, pra ficar com uma barriga mais sarada. E dá uma olhada no meu site, giovannaguido.com.br que eu tenho cardápios, receitas, e-books com receitas, programas com cardápios detalhados pra você saber o que comer refeição por refeição, pra reduzir barriga, estômago alto, gordura e tudo mais. giovannaguido.com.br Assim você vai saber o que comer certinho, refeição por refeição, sem erro, tá? Vou deixar o take aí pra vocês. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!